Fala galera, hoje é com um certo pesar que a gente tá fazendo esse vídeo, pra homenagear um dos grandes baixistas do rock nacional, talvez, dessas bandas aí, da geração do final dos anos 90 pros anos 2000, que é o baixista do Raimundos Caniço, que veio a falecer hoje, segundo a nota no Twitter da filha dele, parece que ele teve um desmaio, infelizmente veio a falecer né, teve uma queda, eu acho que em decorrer da queda ele veio a falecer coisa triste né, ele era novo, se não me engano ele tinha 57 anos né, e era um ótimo músico um cara de calma assim, nunca vi muitas polêmicas dele, não já vi algumas polêmicas aí do, também não acompanho muita polêmica também né, mas é isso aí, tem umas opiniões opiniões aí do Raimundos né, principalmente de Digão, que são as opiniões aí, opiniões são coisas lamentáveis né, mas é isso aí, é, mas a banda continua a mesma, eu já vi a banda ao vivo né, peguei esse último show deles no festival de inverno também acústico, é uma pena, é uma pena mesmo né, que o Raimundos já é uma banda que precisaria de um vocalista né, apesar de Digão, fazer até um papel legal, mas com Rodolfo eu acho que ficaria mais legal né, então é isso, é um dia triste, agora a gente ainda perde né, Caniço aí no Brasil, é uma banda boa né, tem músicos pesados né, tem músicos pesados né, Rapazes do Povo e tal, tem álbios assim de nível mesmo, tem aquelas músicas também, pra quem gosta mais de resenha também né, mais de banda que agradou muita gente aí nos anos 90 né, pra frente aí, minha esposa me deu a notícia né, essa notícia do falecimento dele, eu ainda falei não, não é o Baixas do Raimundos não, porque o cara é novo né, na verdade, o cara é, ele não tava doente, não tava com nada assim, eu falei, não pode ser né, aí ela falou não, foi um acidente né, eu fui olhar né, a primeira coisa que eu fui, foi no Google aqui, vou ver se eu consigo mandar aqui pra vocês, sou bem burro nessa questão de, todas as questões na verdade, só na questão da live né, é que, é, vou ver aqui se na tela dá pra ver, Tang, um bom suco aí ó, fazendo comercial de graça aí, fazendo comercial pra, eu tô usando o conteúdo dos caras aqui né, da página, não sei se tá dando pra ver direito aí né, mas isso aqui ó, Canis, Baixas do Raimundos, morre aos 57 anos. Bando de Brasília, teve sucesso como Eu Quero Ver o Oco e Mulher de Fases, a mais pedida, José Henrique Campos Pereira, nome real do músico, foi Rode, antes de entrar no grupo. Ele aí, era novo, tava bem. O Canis, Baixas do Raimundos, morre aos 57 anos nesta segunda-feira. 13. A informação foi confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto. Segundo mensagens publicadas no perfil do músico, no Facebook, José Henrique Campos Pereira, nome real do músico, sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou álbuns de estúdio e emplacou hits nos anos 90 como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida. A banda, famosa por animar ritmos populares brasileiros com o peso do punk e do hardcore, também ficou conhecida pelas letras irreverentes. Foram duas fases principais do Raimundos, uma com o vocalista Rodolfo Abrantes até 2001, e outra com o guitarrista Digão assumindo os vocais a partir de 2001. Nessa fase é o período aí do final dos anos 90. Tem um álbum bom com o Digão que eu gosto, que é o Cavu Cavalo, acho que dá até legal. Tem umas músicas, tem umas baladas lá mesmo. Tem uma ouvida Cavu Cavalo e tem, parece que é o ovo a música. Legal também. Baixista do Raimundos e um dos fundadores do grupo, José Henrique Campos Pereira, o Caniço, aprendeu a tocar instrumento e a trabalhar como Rode em Brasília, na década de 1980. Durante um festival de música organizado em sua escola, em Brasília, ele conheceu o Digão. Depois o guitarrista apresentou um amigo que já era conhecido, que já conhecia né, era o Rodolfo. Fãs dos Ramones, eles começaram a tocar músicas da banda de punk na garagem de Digão. Entre aspas aqui né, ele falando, eu tocava a guitarra, mas sobrou o baixo. Estou colocando nisso, é aquele guitarrista que passa para o baixo. É assim, faltou né, cada um pega o instrumento né. Aí, às vezes fica para o cara o baixo. Com essa formação, ainda no final dos anos 90, dos anos 80 na verdade. Ainda no final de 1980 né. O Raimundos começou a tocar em bares, festas na região de Brasília. O Caniço seguiu com a banda, depois que Rodolfo convenceu a ficar no Raimundos, para chamar a atenção de Adriana Vilhena, que se tornaria esposa dele e com quem teve quatro filhos. A banda virou e eu nem estava pensando nisso. Eu fui querer ter uma banda para conquistar a gata na verdade. Eu fui ter a banda aí para impressionar a Adriana né, a esposa dele. Em 2013, Caniço falou ao G1 sobre tocar no Lollapalooza e a nova fase da banda. Estou começando a ver como se tivesse completado um ciclo. A gente está conseguindo finalmente se desvincelhar do passado e virando uma realidade. Hoje a gente não deve nada ao que aconteceu. Somos uma boa banda de festival, de palco pequeno, acústico. Transitamos com facilidade por climas e estilos. Estamos sempre demonstrando qualidade e verdade. Nunca perdemos a identidade com quem está no público. A banda é uma continuação em cima do palco da molecada que está no público. O que você fala dessa nova fase? Não sei se deu para vocês. Obrigado. Eu acho que ficou só no tang. Deu para ler né. Eu também 100% alfabetizado em Harvard, de nenhum lugar bom né. Mas a gente lê na medida do possível. É triste, é uma banda boa, um músico bom né. E num acidente tão bobo assim, a pessoa acabar perdendo a vida. E como ele falou aí, que o Ramon estava em uma nova fase, se encontrando né velho assim. Tinha também, havia uns boatos aí de uma volta com o Rodolfo né. Então, foi uma pena né, fez isso aí. Uma perca para a música né, na verdade. Eu vou, assim, com uma homenagem, na verdade eu não toco nada deles assim, principalmente no baixo. Mas peguei aqui, vou pegar uma tablatura aqui, alguma coisa. Aqui tem algumas músicas deles, que eu gosto bastante. Depois eu vou preparar um vídeo. Vou pegar aqui, vou separar daqui. Vou fazer o seguinte, eu vou... Vou pegar aquela música deles. Quero ouvir o look né. Vou fazer o seguinte, vou pegar o... Vou usar o Amplitube 5. Não sei se ele abre aqui. Vou botar ele na janela. Vou abrir. Vou botar ele para capturar, para aparecer aí para vocês. Não sei se vai aparecer aqui direito. Vou botar ele aqui. Tá. Que menos. Esse é um... Um plugin de guitarra né. É um Amplitube 5. Um, um PST né. Ele serve como aplicador virtual né. Cadê pedais e tudo, ele é bem completo nessa área aí. Aqui, mas só que eu não uso ele, nesse caso a gente não vai usar ele Eu vou usar os collections dele aqui e vou escolher algum desses tipos, estão chiados, horrível né? Deixa eu pegar logo o baixo aqui Pra gente fazer essa baixaria Timbre horrível né? Porque tá com um macho aqui, imitação de macho assim Quando vê esse amplificador amarelinho assim, não é meteoro não, viu? É macho, meteoro é massa também Eu tinha um Atomic Drive, os amplificadores antigos da meteoro aí, todos são bons Eu não vou ficar falando de marca aqui né? Que lasca Eu vou usar ele aqui Deixa eu ver se eu uso dois Esse SVX aqui Que ele é um simulador De amplificador de baixo, ele tem a rig completa na verdade Ele tem um O fluxo de sinal, a cadeia de sinal completa né? Dos pedais pra lá E aqui no 1 ele dá alguns amps E no 2 ele dá alguns styles aqui né? É É... Na primeira parte do... Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Eu vou escolher aqui Vou deixar mais ele aqui Vou deixar mais ele aqui Ele aqui A frente da minha cara aqui, não tem problema não Ok É isso aí É isso aí Então vamos lá Não sei se tá dando pra vocês verem Vou escolher um timbre Que já venha nele mesmo, não preparei nenhum timbre, não preparei nada assim então Então Aqui na... 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 na styles né? Ele dá alguns... alguns tipos de estilo E aqui ele dá alguns amplificadores aqui Esse amplificador rock aqui Isso é uma coisa... se eu não me engano a música tem um drivezinho no começo né? Então Isso é uma coisa que tenha mais drive Eu... no... no 2 aqui vou... Esse extreme aqui Não gostei Não gostei Tem que ser distorcida Ah... pode colocar um pedal de distorção Também ali na frente né? Mas... O... O baixo tá aqui Mas eu vou deixar... Assim mesmo dando uma clipadinha... É... Mas vamos fazer agora né? Vamos fazer agora né? Ele... Mas eu não vou fazer isso agora não porque... É... 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 Vou tirar ela né? Os pedacinhos... Eu vou até... Eu acho que eu mais ouço do deles né? É... 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 A... Vamos abrir tudo isso aqui? Programinha de tablatura Vou analisar aqui Queria ver se eu gravava esse couro Mesmo a gente já tem uma informação aqui Vou botar a tela aqui pra vocês Vou pegar a música aqui pra vocês praticamente É bom que a gente dá um baixo aí e já tira Manda pra mim pra falar como eu sou É... Capturei Vê o que vai aparecer aí Vê o que vai aparecer aí Vê o que? Vê o que vai acontecer? Vê o que vai aparecer? É... Vê o que vai aparecer? Esse é outro programinha aqui Legal também Quem é guitarrista e iniciado em tablatura já está acostumado a usar isso aqui Quero ver, vamos lá botar novo né Ele é o guitar pro, não lembro certamente se é a versão 7, é a versão 7 que está aparecendo ali Então o que acontece, aqui ele já está dando uma informação aqui pra gente A nossa... Tem que ser dropada no caso, então ela vai ficar... ... 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 Só pra demonstrar esse afinadorzinho Então vamos lá Dá pra outra janel Nossa guitarra pra ouvir Fazer o seguinte Fazer Vou ver que seja isso A produção Vamos fazer o seguinte Vamos fazer só essa introdução Não sei se vai sair o som do CarPro Dá uma olhada Aqui eu errei Essa seria a intro Erradinha Tem aqui Essa é a intro Que é um pouco diferente do 10 Que é um riffzinho construído Na verdade não faz assim Tem essa segunda parte Fica A, B Fica A, B E um C Fica esse aqui A, B A, B A, B A, B C B, C A diferença é que ele segura aqui Vai cair em fá Tchau, tchau Tchau, tchau Pega da colchinha do terceiro tempo Esse rífmo, ele fica no A Aí ele fica A Se tuar, a resposta é a sua pergunta E a resposta foi Aí troca o outro riff na sequência É uma variação também da introdução Aí fica um A, A, A C A, 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 B na verdade Depois A, 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 C O primeiro C fica assim O primeiro C, não O primeiro B O C vai ficar aqui Uma caída Tá uma dança de turno no refrão, né Mas ele não vem pro refrão agora Ele volta pro mesmo riff Ah, ele volta pra aquele mesmo riff Mas no refrão, desculpe Você vai ter essa variação Essa modulaçãozinha Pra mim Errada Com um riff Ele é um Ele é um Esse O riff do refrão A gente vai fazer o seguinte Vai fazer Colocar a parte A A B Vai Da segunda coxina Dá pra fazer com o dedo solo Dá um quebra Nessas síncopas Que vem na cutia, né Dá um adiantado aqui Precisa resolver Um refrão vai ser isso Vou pegar aqui do refrão Tava fazendo errado, na verdade Voltar Ainda cometi uns errinhos aí Não sei se deu pra vocês perceberem Com certeza E aqui vem a outra parte Volta ao traducionário A diferença é que vai ter esse tempo Essa pausazinha pra entrar Tá E aqui vem a outra parte E aqui vem a outra parte Depois da Serios O solo também tem um Diferente, né Tá fazendo ali no nó Mas na verdade não precisa É o C Aqui da casa 12 Só você se transporte Só você se transporte Ele também vai ser um riff Aqui Tem essa Parece um riff aqui Que fica variando Seria ABCD Cada compasso dele vai variando E aqui Eu não toco Exatamente Dessa forma Que ele faz uma pausazinha Aqui né Agora que eu toco É É É É E a última partezinha aqui Que fecha com o refrão mesmo É É Isso aí O que que nós vamos fazer aqui né Vamos Dar uma passada Isso aqui Eu vou errar bastante Porque Olha, eu não to tirando Praticamente com vocês É Esse som É um Tá no meu repertório Nem nada Na verdade tirei Agora Tá ficando aí Só dei uma passada Começa a atabalar tudo uma vez E Vamos lá Ou Acaba cometendo erro Assim Quando você Tá tirando uma música Geralmente você vai cometer o erro Na estrutura Você até conhece os riffs Mas quando vem o outro Você começa a encerrar Principalmente nesses programas aqui O problema de você usar Esse tipo de programa Pra tirar música Tô usando aqui pra mostrar pra vocês É porque Você Você acaba É Sentindo a vibe da música de verdade É uma ajuda né Uma ferramenta pra ajudar na verdade Mas o legal mesmo Seria você Às vezes Até imprimir o Tablatul E ouvindo a própria música E ouvindo a própria música Você vai pegando mais o O feeling mesmo da Da música né Também assim Você não comete esses erros de estrutura Porque só quando a voz vai entrar Quando não vai Geralmente aqui E nesse caso Tem um vocal Aqui Parece um vocal De rodo Mas não é a mesma coisa De A Da música real né Mas vamos lá Para a de enrolada Eu vou passar uma vez A música toda Vai ter um monte de erro Então Reclamando Ou Ouça Ou ouva né Dependendo do Estado de espírito A música B4 A música Fica A música Pá A música A música Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá com... Não sei se tem que abrir o arquivo, importar, importar. Arrastando, não deu pra cá, né? Teoricamente, já era pra vir, no caso. Tinha aparecido uma mensagem ali, não sei se essa mensagem tinha travado aí. E aí ficou uma live gigante, pisco, né? Tchau. 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 Voltar de novo. Se for o... Seja não, apareceu pra vocês aí Tá de novo Entendo aqui Tem hora que as coisas estravam, principalmente quando tá Então aqui nessa primeira treta aqui É, deixa eu visitar aqui Tá dando pra ver o que Ah, não tá? Nessa primeira treta A gente tem o som do baixo Que tá um som horrível Não lembro, mas Mas era mais distorcido, né? Tá dando pra ver Acho que era isso, não é verdade, né? Pedazinhos aqui Se você quiser Adicionar no sinal aqui É outra coisa Então, voltando pra cá Que a gente vai ter Playback, né? Na verdade Backing track A gente pode escolher o volume dela Pra escolher tudo Isso está Isso está Então, fica legal aí. Vou tentar tocar aí, em cima dessa backing track. Vão haver alguns erros, mas depois eu gravo o vídeo mesmo para vocês. Só para a gente saudar o gravado da banda e do... Isso foi aí, da alegria de muita gente. Espero que esteja legal aí, dando para o vídeo. Eu vou cortar um pouquinho esse mic. Vou deixar o Amplitube aqui também. Estou afastado aqui. O YouTube eu utilizei desde o... desde, na verdade. Tops aí do mercado também. Principalmente essa versão aí, essa versão 5. Então é isso aí galera, deixa eu cortar aqui para não ter nenhum problema de somar o áudio, alguma coisa do tipo. ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Soprei a pele, eu escorava e eu nasci Não pode ser madeira Se o bate bate com a cabeça Se o volante foi feito Se nunca tem a raiva preta Eu tô muito escondendo Eu só me entendi, tornei a tenta Quebrei o pente, toda aquela gente Veste no meio de mim, me ajuda Sem se mexer, eu pior que isso Ele tem o teto preto, tempo, verso Sobe, namorado, só pra cá Eu quero ver o óculos Só na mão da bebe, vencer, mas vencer, sem matar Eu quero ver o óculos Sem controle, tocando bola, é hora de vestar Meu ódio, pulo alto, voltou E começou o dedo, depois que eu tranquei O dedo na borda do ovalão Meu pai de tênis se ria, que se me já Vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai ser, e nos acende a raiva preta Eu não fui te comer No sangue quente, tornei a dança Quebrei o dente, toda aquela gente Veste no reino e me ajudar Sem se mexer, eu pior que isso Eles iam dentro, preto, dentro, perto Sobe, flamorado, só frutar Eu quero ver o amor Tô na mão da meu cerveja Emagrecer, sem matar Eu quero ver o amor Sem controle, tocando bola É hora de dançar Meu ódio puro aos motores Começou o dedo, reforço E eu tranquilo em pedro Na ponta do ovalão Meu pai me deixou se rir Que se me java, só que o filho E o festeja beira, dia de copo e caminhão Depois do dedo, põe o braço A perna, a costa, tudo Vida, bata, bota, foi muito bom De testemunhar Nessa fratura que deixa a doutora Louca, fila até do céu da boca Tô cansado, te tenta acordar Eu quero ver o amor Eu quero ver o amor Aprendi muito, não me perder A vida e a citar Eu quero ver o amor Vou em perder a gente boa A vida e a vida e a citar Eu quero ver o amor A vida e a citar Eu quero ver o amor A vida e a citar Eu quero ver o amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou regravar aqui que eu realmente não gostei, vou dar um undo aqui e vamos tentar fazer uma terceira, não custa nada, tô de brincadeira mesmo, não é nada valendo. Mais tarde eu coloco um valendo de verdade, vou dar um multi aqui de novo no mic. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, valeu. Se inscreva aí no canal, não custa nada. Não sei se eu estiver sem dedo nenhum. Porra. Valeu.